Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís. Hoje é terça-feira, é quase 9 horas da manhã. Eu devia ter começado a gravar o vlog ontem, mas ontem a gente chegou que hora? Sabe o que é a gente chega em casa, amor? Não. A gente chegou em casa ontem e já era umas 10 e meia da noite. Sério? Sim. Por isso nós estamos indo pro trabalho meio tarde, porque a gente trabalha um pouquinho mais cedinho que isso. Mas como nós estamos trabalhando quase todos os dias, até 10 horas ou mais, eu estou me sentindo no direito de chegar um pouquinho mais tarde no trabalho. É isso, eu estou gravando só pra explicar por que não teve vídeo na terça-feira passada, no caso, que seria hoje, porque eu não consegui terminar de editar o vídeo ontem à noite, eu pretendia chegar ao trabalho e terminar de editar, mas aí eu cheguei 10 e meia da noite, tomei o banho e fui dormir. Então era isso, era só pra explicar isso mesmo. Agora é 8 e meia de quarta-feira, eu cheguei em casa quase agora, só tomei o banho e coloquei um pijama. Agora, vocês só vão me ver de pijama nesses vídeos, o que já acontecia antes, né? Vamos ser bem sinceros. Mas agora é assim, porque eu chego em casa, tomo um banho por causa do coronavírus, né? Pra não pegar coronavírus, que eu falei pra vocês no vídeo da semana passada, que eu estou bem noiada. Então eu tô sempre de pijama em casa, porque eu tomo um banho e coloquei o pijama e venho pra debaixo das cobertas. A minha intenção com o vídeo da semana passada era ter publicado na terça, só que daí segunda-feira eu fiquei trabalhando até 10 e meia da noite, eu acho. Daí era pra eu ter publicado hoje, só que daí ontem eu cheguei em casa, também já era quase 10 horas. Então não consegui, mas hoje cheguei em casa 8 horas, olha que cedo que eu cheguei. Então hoje eu vou terminar a edição do vídeo da semana passada. Antes disso, eu tenho que mandar capítulo pra minha gente, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer de escrita primeiro, porque isso vai demorar um pouquinho mais. Depois eu vou terminar o que eu tenho de pendência do vídeo da semana passada, que ainda não foi publicado. E daí, se tudo der certo, eu ainda vou ler um pouquinho hoje. Planos muito ousados, não sei como é que eu vou fazer pra caber tudo isso na minha noite, mas tentaremos. 8h20 agora, e eu obviamente não consegui fazer metade das coisas que eu queria fazer, mas eu consegui programar o vídeo pra amanhã, que era o que eu queria fazer hoje. Eu programei o vídeo pra as 6h da tarde, porque é um horário assim, mais próximo da minha saída do trabalho, então eu consigo acompanhar os comentários, conversar com vocês. Mas eu queria ver com vocês que horas vocês preferem que eu poste os vídeos. Eu tinha pensado em talvez postar meio-dia ou umas 5h da tarde, um pouquinho mais cedo. Então se vocês tiverem alguma sugestão de horário, por favor, me ajudem, comentem ali embaixo. Eu disse que ia escrever um pouquinho, né, mas eu tava muito cansada, daí eu só revisei um capítulo que eu tinha que mandar pra minha gente, e depois eu fiquei lendo. Eu cheguei em 49% de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu tô numa parte que ficou um pouquinho mais devagar agora de novo, mas eu gosto muito desse livro, né, então de qualquer forma eu não estava querendo parar de ler. Só parei porque eu tinha que ficar fazendo as coisas pro vídeo, demorei 30 milhões de anos pra arranjar espaço no meu computador, porque esse é sempre o meu maior problema, mas conseguir é isso que importa. Também eu ouvi mais um pouquinho de A Profecia da Sereia. Eu ouvi até o capítulo 4, ouvi dois capítulos hoje enquanto eu arrumava algumas coisas aqui em casa. E faltam dois capítulos pra eu terminar agora, eu tô muito ansiosa. Eu não contei no vlog da semana passada, né, porque eu tava muito no começo, mas A Profecia da Sereia conta a história de uma personagem que eu não lembro o nome agora. Gente, eu sou muito ruim pra lembrar nome de personagens. Vou ser obrigada a parar de gravar pra olhar o nome do personagem. Tá, eu tive que ir lá no Spotify pra olhar qual era o nome do personagem. E apesar de eu estar ouvindo hoje o book, eu não lembro agora como é que se fala, mas eu acho que é Lila. Enfim, conta a história da Lila, que é essa sereia que ela sempre teve uma fascinação pela superfície, pela terra. E aí ela vem pra terra, onde ela encontra uma feiticeira, e essa feiticeira vira amiga dela, e dá esse poder pra ela, pra ela conseguir vir a superfície, criar pernas, e ficar algum tempo na superfície. Só que essa feiticeira também faz uma profecia pra ela, e ela diz que ela vai conhecer a alma gêmea dela em uma festa de ano novo. E daí ela passa alguns anos indo em festa de ano novo, tentando encontrar essa alma gêmea dela. E é um romancezinho muito, muito, muito fofo. É um livro super rapidinho, gente. Sério, os capítulos são super rápidos. Então, eu tô achando uma experiência muito incrível. Então, eu recomendo, principalmente pra quem quer alguma coisa pra fazer, sei lá, enquanto lava a louça. Eu sou muito fã de audiobooks, né? Sempre faço a propaganda dos audiobooks aqui no canal. Pra quem não gosta de ouvir audiobooks, tem disponível no Kindle. Tem tanto no Kindle Unlimited quanto pra vender, né? Não sei quanto que tá o preço, porque eu tô ouvindo o audiobook, mas depois eu pesquiso e informo pra vocês certinho. Quem não quiser ouvir o audiobook, leia o conto na Amazon, porque é muito bonitinho. Mas depois que eu terminar, eu conto pra vocês direitinho o que eu achei. Vou agora voltar à minha leitura de Harry Potter. E amanhã eu volto pra falar pra vocês, conversar sobre o vídeo de amanhã. Agora é 4 da tarde de quinta-feira. Eu passei o dia inteiro pensando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pro canal, eu não consigo lembrar o que que era. Daí agora que eu lembrei que eu não terminei de arrumar as configurações do vídeo pra postar o vídeo hoje, gente. Eu não sei mais gravar vídeos pro YouTube. Eu tinha que ter feito isso ao meio de dia, ao meio de dia eu lembrei, fiquei, meu Deus, não, eu só estou nervosa, porque eu estou muito nervosa de postar vídeo hoje. Eu não sei mais ter um canal no YouTube, eu tô muito, muito, muito nervosa. Daí agora que eu fui lembrar o que que era que eu tinha que arrumar aqui, eu não sei, mudou um pouco o negócio de como faz o upload do vídeo desde que eu parei de postar vídeos. Daí tem que fazer umas coisas que só dá pra fazer depois que o vídeo termina de carregar. E ontem, quando o vídeo terminou de carregar, era tipo meia-noite e meia, eu tava morrendo de sono. Daí eu só deixei pra fazer isso hoje e esqueci. Faltam 1h45 pra hora que eu coloquei o vídeo e eu ainda tenho que correr pra fazer isso e eu estou no meio do trabalho, então eu tenho que correr pra terminar meu trabalho antes. Ah, ainda é quinta-feira, só que agora é tipo 9 da noite. Eu vim aqui rapidinho pra contar pra vocês que eu tô muito feliz de ter postado o vídeo da semana passada, que no caso foi o vídeo que foi ao ar hoje, né? Nossa, teve um retorno assim, eu não tava esperando, eu tava morrendo de medo, vocês não sabem. O quanto eu pensei em voltar a gravar nesses últimos meses e o quanto eu ficava com medo de que ninguém ia querer assistir. O vídeo ficou enorme, ficou com tipo 18 minutos, eu tava, sério, morrendo de medo. Mas nossa, já teve tantos comentários, eu tô tão feliz, eu tô indo lá responder os comentários agora. Tanta gente dizendo que sentiu falta dos vídeos, ó, sejam, sério, vocês não fazem ideia de como eu fiquei feliz, como eu tô feliz de ter postado, como eu tava com saudade de vocês, sério, estou muito, muito, muito empolgada. Hoje eu cheguei em casa cedinho, saio de trabalho, seis e meia, mas eu acabei não conseguindo fazer nada. Eu tive uma sessão com a minha psicóloga hoje, porque, né, estamos mantendo a saúde mental em dia, muito importante no meio de uma pandemia. Daí, tava até agora embaixo das cobertas, porque tá muito frio, embaixo de três cobertas, tava aqui, bem gostosinho. E agora eu vou aproveitar pra ficar lendo um pouquinho, pra voltar pra minha leitura de Harry Potter. Ai, eu queria comentar com vocês, quase que esse foi um dos principais motivos de eu ter decidido gravar agora, mas eu queria comentar com vocês que Sol em Júpiter está disponível no Kingdom Unlimited a partir de hoje. Gente, pra quem não sabe, eu tenho um vlog falando sobre Sol em Júpiter, porque eu amei esse livro, eu fiquei lendo ele de madrugada, lembro que eu não conseguia dormir, eu larguei o livro, eu não conseguia parar de pensar o livro até que eu desisti, fui pra sala ficar lendo. É um romancezinho muito, muito, muito gostoso, então eu recomendo muito que vocês leiam, mas eu também recomendo muito que vocês comprem a versão impressa, pra ser bem sério, porque é lindo demais, demais. Mas enfim, agora eu vou voltar pra minha leitura de Harry Potter. E olhei pro meu Kindle agora, eu lembrei que eu tenho... Olha isso daqui, gente. Cassiano inventou, porque ele gosta muito de jogar RPG, né? Daí ele leu sobre um... Ele me explicou, mas agora eu não lembro. É uma carta, eu acho, no formato de pássaro, não sei. Daí ele se empolgou e resolveu fazer, ele nunca tinha feito nenhum origami, eu achei muito legal e dá pra fazer o passarinho se mexer. Eu não vou conseguir fazer. eu não achei... Esquece, ele vai ficar bravo, vou estragar o passarinho, deixa pra lá. Mas muito bonitinho, eu adorei. Enfim, vou voltar pra minha leitura de Harry Potter. Agora é quase 11 da noite, eu estou morrendo de sono, morrendo de sono. Mas eu vim aqui rapidinho pra atualizar vocês de duas coisas. Eu tava agora respondendo alguns comentários e, gente, sério, vocês não fazem ideia, eu tava quase chorando de tão emocionada, tão feliz que eu fiquei. Foram mais de 20 comentários no vídeo, gente. Eu realmente não tava esperando que teria tanta gente ainda me assistindo. Vocês não fazem ideia de como eu gosto de conversar com vocês, como eu faço feliz quando vocês comentam. Então, por favor, comentem aqui embaixo também pra eu ficar feliz de novo, conversar com vocês de novo. Ah, mas é sério. Eu já senti tanta, tanta, tanta saudade de gravar. Sério, eu tô tão feliz. Mas, enfim, a outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu cheguei em 54% de Harry Potter e A Ordem da Fênix. Eu comecei o de hoje em 46%, se eu não me engano. Daí eu ia ler só um pouquinho, mas eu não consegui mais parar. O capítulo que eu tava lendo antes desse, agora eu nem sei que capítulo que eu tô com a mãe. Eu tô no capítulo 22 agora, eu tinha prometido pra mim mesma que o capítulo 21 ia ser o último, mas o final do capítulo 21, meu Deus do céu. Isso que eu já li, né? Eu já sabia que isso ia acontecer e ainda assim eu fiquei louca, não conseguia mais parar de ler, daí agora eu cheguei na metade do capítulo 22. Eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Então se você ainda não leu e quer ler, pula tipo uns 15 segundos. Mas enfim, no final do capítulo 21 o Arthur é atacado pela Nadine e gente, sério, eu já sabia que isso ia acontecer e ainda assim fiquei muito, muito, muito angustiada. Não consegui parar de ler, eu falei pra mim mesma no caso, né? Que eu ia parar de ler às 10h30 pra me arrumar pra dormir porque eu estou com muito sono, mas não consegui. Agora que as coisas se acalmaram no livro, eu vou finalmente lá, vou escovar os dentes e vou voltar a ler porque não tem como parar agora. Agora é tipo 1h20 da tarde, eu tô falando meio baixinho porque eu estou aproveitando o intervalo do almoço, minha mãe tá descansando na sala ao lado, então eu não quero incomodá-la, né? Mas eu precisava gravar pra contar pra vocês que eu terminei ontem de ouvir a profecia da sereia e gente, que conto maravilhoso. Ele tem o finalzinho meio aberto assim, então se vocês incomodam com esse tipo de coisa, talvez não seja o conto pra você. Eu fiquei pensando depois porque eu acho que eu já falei pra vocês mais ou menos sobre o que é a história, mas eu acho que faltou uma parte muito importante, então Cassiano chegou e interrompeu minha gravação. Mas, como eu ia dizendo, o conto não é só sobre essa profecia e sobre ela querer experimentar a terra na superfície. Ele também conta bastante do background da Lila, ele também conta todos os processos sobre ela conhecendo essa amiga dela que é uma feiticeira, conta um pouco assim sobre como é a vida dela no mar e como é a vida dela na terra. Essas diferenças, esses paralelos, eu achei muito legal o jeito que a Clara colocou tudo isso. Várias sacadas que ela teve que eu achei muito, muito, muito geniais. Então, eu realmente adorei o conto, eu recomendo muito pra vocês. Só fiquei muito triste, porque agora eu estou com muita vontade de ficar olhando audiobooks, porque eu me acostumei nesses dias de ouvir audiobooks quando eu fazia coisas pra casa, quando tava me arrumando pro trabalho, e agora eu sou órfã de audiobooks, porque eu não vou pagar o Scribd, porque é muito caro. Então, terei que resolver isso em breve, mas tudo bem. Agora, o meio-dia, eu parei um pouquinho pra descansar, e eu não gosto muito de ficar lendo no Kindle do celular que eu estou lendo no meu Kindle mesmo, que no caso seria Harry Potter e a Ordena Fênix, porque, apesar de ele sincronizar, sempre dá uma bagunçada, assim, nunca sincroniza exatamente na mesma página, então eu sempre acabo me perdendo. Daí eu comecei a ler pelo celular Hacker, da Rai Tavares. Eu já li Os Doze Signos de Valentina, e eu amei, e ela tem um outro livro que ela publicou pela editora, pela galera também, eu acho, que é Confissões de Uma Ex-Popular, eu acho que é o nome, que eu também tô louca pra ler, já vi várias pessoas falando que é o melhor livro dela, só que esse eu acho que não está disponível no Kindle Unlimited. Hacker tá, Hacker ela publicou de forma independente, então tô aproveitando pra ler pelo Kindle Unlimited, eu tô bem no comecinho, assim, tô em 4%, então nem vou falar nada pra vocês sobre a história, só queria comentar que eu comecei a ler esse livro, e que estou me sentindo órfã de A Profecia da Sereia. Agora é 11h30 de sexta-feira, gente, muito triste, porque eu tava agora no Instagram, tava brincando com um amigo, usando uns filtros do Instagram, aquele de trocar cor do olho, sabe? E daí ele arruma toda a cara, assim, coloca uma maquiagenzinha, aí eu venho aqui gravar pra olhar a minha cara assim, bate aquela tristeza, mas eu vim contar pra vocês que hoje eu aproveitei pra tomar um banho de banheiro porque tava bem fiozinho, eu cheguei relativamente cedo do trabalho, e daí eu não consegui mais parar de ler um acordo de cavalheiros, eu estou aqui assim, muito útil, né? Eu estou na página 272, no capítulo 16, eu comecei a ler hoje, eu tava na página 190, eu acho, é, eu comecei a ler, eu tava na página 199, e daí agora eu estou na página 272, e fazia um tempo que eu não ficava assim, tipo, nossa, eu não consigo mais parar de ler o livro, sabe? Eu, quer dizer, eu tive isso com Harry Potter essa semana, né? E está me faltando um pouco de noção de tempo pras coisas que estão acontecendo na minha vida, mas tudo bem, a questão é que esse era um livro que eu tava pegando pra ler só quando eu ia tomar banho de banheira, porque ele já tá meio judiadinho, porque, né, banheira tem água e vapor, e daí não tem livro que resista muito bem a essas duas coisas, mas eu acabei trazendo pro quarto, porque eu não queria parar de ler, tava pensando nesse livro, eu vou dizer pra vocês que eu tô pensando em Harry Potter ao mesmo tempo, assim, eu tô lendo livro, e daí às vezes chega numa partezinha mais paradinha, assim, me dá uma vontade de ler Harry Potter, mas eu fico, não, tá interessante essa leitura, mas o pior de tudo é que, assim, ó, eu não estou gostando do livro, eu tenho várias críticas, assim, não é um livro ruim, é um romance de época, eu adoro romance de época, é um livro bem gostosinho, assim, bem tranquilinho, bem facinho de ler, que é exatamente o que eu tava precisando, assim, com o plot desse livro, eu acabei não falando sobre o que era esse livro no vlog da semana passada, porque eu tava muito tempo sem ler, né, mas agora eu li 80 páginas, então eu sei sobre o que é o livro agora. Então vamos lá ao resuminho básico, um acordo de cavaleiros, conta a história da Dorothy e do Tristan, eles conhecem numa dessas festas de nobreza, assim, meio que por acaso, porque ele é um desses caras que tem uma péssima reputação, e ela é uma solterona que tá ali, não quer casar com ninguém, tá só cumprindo a missão dela, assim, de casar a prima mais nova. Daí ela acaba se bebedendo um pouquinho, se eu não me engano, começa o livro com ela acordando na cama com ele, ela não lembra o que aconteceu, é uma coisa assim. O fato é que os dois acabam se pegando ali, os dois se interessam pelo outro deles, e eles decidem fazer um acordo de cavaleiros, de aproveitarem juntos até o final da temporada. Só que é claro que os dois vão se envolvendo, assim, vai rolar um sentimentozinho, aquela vontadezinha de continuar lendo a temporada, uma coisa, assim, bem básica, clichêzão de romance que eu adoro, né? Só que o problema que eu estou tendo com esse livro é do Tristan, que acontece, assim, em paralelo, porque ele foi criado pela tia dele, e essa tia dele, eu não sei quanta coisa eu posso contar, assim, dá spoiler, porque eu não lembro exatamente quando as coisas são reveladas, assim, no livro. Então, caso você não queira saber de nada, era melhor pular, tipo, uns 15 segundos. Mas, enfim, a tia dele foi morte por uns caras, e daí ele está querendo vingar a tia dele, assim, virou objetivo de vida dele, e daí, tipo, ele acaba se envolvendo também com umas coisas de espionagem, blá, 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 e daí, tipo, ele mata as pessoas, assim, no livro, com uma facilidade, tem toda, várias cenas de ação, assim, que mostram ele se livrando de pessoas, e de corpos, e etc, e tal, e não é o tipo de coisa que eu curto muito, assim, eu não consigo não pensar, tipo, tá, tem esse passado trágico, e ele está fazendo isso por um motivo, mas existem outras formas de resolver, sabe, que não envolvam um assassinato. Eu não sei, eu estou tendo uma relação muito difícil com esse livro, porque às vezes eu fico pensando, nossa, eu estou exagerando, mas ao mesmo tempo, toda cena que tem, que acontece alguma coisa assim, ou toda vez que ele fala sobre isso, que ele fala sobre esse plano dele de vingança, etc, eu fico muito incomodada, sabe, eu acho que eu estaria gostando mais do livro se a história estivesse se desenrolando de um outro jeito, sabe, eu não sei o que vai acontecer no final ainda, mas eu gostaria muito que a resolução do livro fosse ele percebendo que ele não precisa dessa vingança para ser feliz, sabe, vamos parar de matar as pessoas, não tem necessidade, mas de qualquer forma, apesar dessa minha crítica, dá pra ver que eu estou gostando porque eu não consegui mais parar de ler esse livro, né, eu provavelmente vou terminar o livro hoje, e eu estava pensando em também encerrar o vlog hoje, oh meu Deus, eu só vi na imagem do celular um pelo do mango passando por aqui, não sei o que aconteceu, enfim, eu estava pensando também em encerrar o vlog hoje porque eu estou achando que já ficou muita coisa gravada, gente, pelo amor de Deus, eu acho que esse vídeo vai ficar com uns 20 minutos, então vamos encerrar esse vídeo por aqui, eu estava pensando se eu conseguir editar esse vídeo, postar esse vídeo na segunda-feira, e daí eu pensei em mudar um pouco a dinâmica aqui do canal e criar a opinião de vocês, porque assim, eu comentei no último vídeo, né, e vou repetir aqui, eu não pretendo ficar gravando vídeos para o canal, ficar respondendo tag ou gravando vídeos de leituras e tal, coisas assim, planejadas, extensas com roteiros, pelo menos não por agora porque eu não tenho tempo para fazer isso, infelizmente, gravar vlogs é muito mais fácil e eu também consigo falar sobre essas coisas, fazer essas coisas nos vlogs, mesmo que indiretamente, sabe, mesmo que o assunto do vídeo não seja específico esse. Daí eu tava pensando, em vez de fazer um vlog semanal, como eu costumava fazer, tipo, gravar de domingo a sábado e daí postar na terça, fazer o vlog conforme eu for achando que ele tá num tamanho ok, tá encerrando o assunto bonitinho, no caso hoje, por exemplo, não tá encerrando o assunto bonitinho, né, porque eu não terminei nada, mas eu tô achando que ele vai ficar muito grande. Então, queria saber a opinião de vocês, daí tipo, tava pensando em semanas que eu gravar muito, que eu estiver empolgada, talvez postar vídeos segunda e quinta, daí se alguma semana eu não estiver tão empolgada assim e o vlog acabar ficando um pouquinho menor, postar só um vídeo por semana, se eu não conseguir gravar uma semana eu posto dali duas semanas, enfim, uma coisa assim, meio sem compromisso, mas eu queria a opinião de vocês pra saber se vocês não acham que eu ia ficar cansativo assim, se eu ficar dividindo os vlogs, não fazer um vlog semanal, sabe, fazer quando eu achar que tá bom, vamos acabar o vlog. Ai, eu tô muito aguinada com o meu cabelo porque eu lavei o cabelo e eu não pentei, ele tá muito, muito ruim. Mas enfim, eu não sei se fez sentido o que eu quis dizer, eu espero que sim, comentem ali embaixo o que vocês acham, se vocês preferem que eu faça um vlog só por semana e daí depois se eu quiser gravar algum outro vídeo específico eu posto mais de um vídeo por semana, ou se vocês acham que tudo bem quando eu achar que o vlog vai ficar muito grande eu dividir os vlogs e não ficar gravando tipo de sábado a domingo, mas gravar conforme eu for achando necessário. Comentem ali embaixo, por favor, muito obrigada. Mas então é isso, como não terei a resposta de vocês dessa semana, essa semana encerraremos um pouquinho mais cedo, vamos encerrar na sexta. Se eu me empolgar com as leituras e gravar bastante coisa nos próximos dias, quem sabe a gente tenha mais de vídeos essa semana, se não, vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada por terem assistido, não esqueçam de deixar like no vídeo, comentem ali como é que estão as leituras de vocês, eu não perguntei no vídeo passado, fiquei tão focada em explicar o que estava acontecendo, não perguntei o que vocês estão lendo, então me contem o que vocês estão lendo, eu estou precisando de indicações de livros, porque eu não sei de nada que rolou de lançamentos nos últimos tempos, eu estou bem perdida, então vou ficar muito feliz se tiver umas indicações de vocês. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!